Salve rapaziada do meu canal, Harry Vlogs aqui pra mais um vídeo Nesse vídeo aí rapaziada eu vou mostrar pintando ali ó o cubo do carro né Como eu tinha pintado de roxo, aí eu ganhei as capinhas de freio, as pinças de freio né E ela era vermelha, aí o que é que eu vou fazer, eu vou botar as capinhas de pinça Só que é vermelha e o cubo tava roxo Aí muita gente tava comentando, ah pinta de roxo a capa de pinça Aí eu pensei direito, pô pinta de roxo não, vou deixar vermelha Aí eu vou pintar o cubo de vermelho, aí pronto Vou pintar o cubo ali, vou mostrar pra vocês como é, vou mostrar como ficou Então desde já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra quando eu postar vídeo novo você receber a notificação E me segue no Instagram aqui que tá logo aqui abaixo Nos dois Instagram aí que é o meu e de minha namorada A gente sempre tá movimentando aí, movimentando o canal E tem o contato comercial também que tá logo aqui abaixo na descrição Então rapaziada, vou mostrar fazendo né, como eu fiz E vou mostrar depois, pronto Então vai ter salve nesse vídeo também Então vamos lá, vamos pro vídeo E não esquece não de deixar o like, falou? É nóis Que desgraça, misericórdia Pronto rapaziada, agora a gente vai folgar as rodas Aí enquanto tá folgando o assistentezinho já tá ali traquinando Tentando levantar o carro Ele botou o macaco no lugar certinho Rapaz, fiquei besta com isso agora O macaco tá no lugar certinho e tá levantando Ele tá tentando e tá conseguindo Enquanto eu fui botar o celular pra gravar Pense aí, o cara tem que ser curioso assim mesmo Senão não vai pra frente não Aí, ó, pra você ver Vou folgar as rodas aqui enquanto ele tá levantando o carro Tentando levantar o carro Aí rapaziada, a gente vai usar o pano aqui Pra gente limpar o cubo ali Pra poder começar a pintar Aí agora a gente vai dar uma camada de branco, né Aqui ó, tem escrito aqui ó, branco Aí a gente vai dar uma camada de branco Pra poder o vermelho ressair Porque se o vermelho for aplicado sem o branco Ele fica uma cor feia, fica uma cor escura Aí dando branco não, vai ficar uma cor bonita Então vou fazer aí pra vocês verem Aí a gente tá esperando o branco secar Assim que secar eu volto com vocês Aí quando eu voltar com vocês Aí quando eu voltar com vocês Já vou tá voltando, aplicando o vermelho Aí quando eu voltar com vocês Agora eu vou botar a roda no lugar e vocês vão verem como vai ficar diferente Vou mandar o assistentezinho pegar a roda aí pra vocês verem Eita fraco ele Consegui Eita fraco ele o menino tá aí ó mexendo no carro ele bota sozinho uma carga aos poucos ele tá aprendendo daqui a pouco ele vai virar o nosso mecânico aí também e breve vou tá botando um teto solar aí no carro aí ó precisa ver como é que vai ficar o que vai ficar aqui ó e aí 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 E aí Ali rapaziada a cor que tava era aquele roxo né que eu tinha aplicado eu vou jogar vermelho só para ficar por enquanto porque senão nem ia pintar isso aí eu vou jogar a capa de pinça que eu ganhei de presente do escrito aí eu vou colocar essa semana no próximo vídeo eu vou tá colocando agora eu vou pintar aí para vocês verem pega tinta aí assistente Zinho a tinta branca E aí Eita fraco, tá fraco A gente agora vai botar rapaziada A roda no lugar já tá pintado já O disco ali melou Porque no outro vídeo que eu fiz muita gente ficou criticando Ah que fez trabalho pouco Quando for freando isso aqui vai saindo Aí ó, saiu todo do roxo Porque o vermelho e o branco não vai sair Sai por aqui ó Quando começar a andar com o carro aí que frear Vai sair tudo Então não vai ficar um trabalho pouco É que vai ficar assim mas eu vou botar capa de pinça Porque eu só dei um grau mesmo pra passar uns dois dias aí Quando for botar capa de pinça vai mudar tudo isso aí Eu vou botar capa de pinça vai mudar tudo isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todo empoeirado ó Todo empoeirado Aí eu vou dar uma lavada agora aí com assistentezinho Olha só pra gente Aí ó Olha aí como é que tá Tá vendo Aí eu vou dar uma lavada Olha como tá essa roda De poeira ó Ó Cheio de poeira aí ó Como ficou ó O trabalho nosso Mas vou estar lavando e vou mostrar pra vocês Aí rapaziada, o carro tá todo ensaboado Agora é só dar o grau nele Vou chamar o assistentezinho pra mim ajudar aqui Tchau Tchau